Caô, cabeceira, Xangô! Ele bradou na aldeia, bradou na cachoeira e noite de lua No alto da pedreira vai fazer justiça é pra nos ajudar Ele bradou na aldeia, bradou na cachoeira e noite de lua No alto da pedreira vai fazer justiça é pra nos ajudar Ele bradou na aldeia, caô, caô, e aqui vai pra dar, caô, caô Ele é Xangô da pedreira e ele nasceu na caixa, pera lá, bicho, primal Ele bradou na aldeia, caô, caô, e aqui vai pra dar, caô, caô Ele é Xangô da pedreira e ele nasceu na cachoeira, bicho, primal Ele bradou na aldeia, bradou na cachoeira e noite de lua No alto da pedreira vai fazer justiça é pra nos ajudar Ele bradou na aldeia, bradou na cachoeira e noite de lua No alto da pedreira, prazer e justiça é pra nos ajudar Ele bradou na aldeia, caô, caô, e aqui vai grata, caô, caô Ele é chão da pedreira, ele nasceu na caixa, virava do jurema Ele bradou na aldeia, caô, caô, e aqui vai grata, caô, caô Ele é chão da pedreira, ele nasceu na caixa, virava do jurema